Oi, oi, minha gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, hoje eu tô tão feliz. Eu quero agradecer a todos vocês por todo o apoio e carinho que vocês sempre me dão. Gente, somos 70 mil inscritos! Tô feliz demais, muito agradecida, sabe? Gente, eu quero deixar aqui um beijo carinhoso, um abraço bem quentinho pra todos vocês que se fazem presente, né? A cada novo vídeo que me faz companhia aqui, gente, vocês são incríveis, tá? Muito obrigada mesmo! E você que tá chegando aqui hoje, é novo, já aproveita, vem fazer parte da nossa família, tá? Não vai embora sem se inscrever, ó. Clica aí no botão inscreva-se, seja muito bem-vindo, me sigam também lá no Instagram, tá bom? E é isso! Gente, antes de começarmos, eu quero indicar pra vocês o canal do Lucas Boloni. Gente, ele é um dono de casa super incrível, ele arrasa demais! Ele mora em um apartamento e o apartamento dele, gente, é estilo Pinterest, vocês precisam ver o tour pelo AP dele. Gente, eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição do vídeo e também nos comentários pra facilitar todos vocês de irem lá conhecer o Lucas e o AP dele, sabe? Ele grava sua rotina com muito amor e carinho pra todos nós, né? E, gente, ele se inspira muito nas donas de casa, né? Eu vou falar pra vocês, gente, ele é um excelente doninho de casa, vocês vão amar conhecer, gente, cada detalhe, sabe? A casa dele é linda, né? Aliás, o AP dele é maravilhoso, sabe? Ele faz tudo com muito capricho. Sério mesmo, gente, deem a oportunidade aí pra vocês irem lá conhecer o Lucas. Eu tenho certeza que ele vai receber vocês com todo amor e carinho e que vocês vão amar acompanhar a rotina dele. Gente, olha, tem muitos homens aí, ó, que põem as mulheres no chinelo, né? Na arrumação de casa. Então, assim, ele traz, né, os cuidados com lar, vlogs, comprinhas, decoração. Gente, ele ama decorar. Sério, vocês vão amar, sabe, as decorações que ele faz por lá. Então, terminando o meu vídeo, ó, corre lá conferir o vídeo do Lucas Bologna. Aproveita, se inscreve, maratona, né, gente? Falta pouquíssimo pra ele alcançar os mil inscritos. Então, eu queria pedir de coração a todos vocês, meus seguidores, né, pra irem lá apoiar o Lucas, gente. Ele merece demais. Então, vão lá, gente, se inscreve, maratona, tá? Vão lá por curiosidade, eu tenho certeza que vocês vão ficar, tá? Então, é isso, gente. E hoje eu vou mostrar pra vocês as comprinhas de enxoval que eu fiz pro quarto das crianças, gente. Comprei lençol, jogo de cama, né? Coisa mais linda do mundo. Mostrei tudinho pra vocês. Comprei travesseira, almofada, vários tipos, né? Comprei almofada de nó, cesto organizador. Gente, muita coisa bacana. E também, gente, vou mostrar pra vocês a conclusão da pintura do quarto. Fiz cores, gente. Não aguentei, fiz cores. E o Mozão tá aqui. Me ajudou dessa vez, gente, porque eu não tava conseguindo mais pintar quarto, pintar coisas. E o Mozão arrasou na pintura. Obrigada, viu, Mozão? Então, é isso, gente. Ó, deixa muito like nesse vídeo, tá bom? Então, se inscreva no canal, me sigam lá no Instagram e vem comigo. Gente, eu vim fazer as comprinhas de enxoval aqui, né, pro quartinho das crianças. Eu vim nessa loja, ó. Casa Bela Enxovai. Gente, olha a Sel, toda felizinha. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu fiz toda a compra do quarto das crianças aqui nessa loja, ó. Tem várias ofertas aqui, ó. A moça tá até arrumando aqui a baguncinha que eu fiz escolhendo, gente. Amei esses lençóis aqui, ó. Eles é em microfibra, né? Você falou? Microfibra, gente. E olha o valor. É lençol de solteiro, ó. R$19,99. De casal, R$24,99. E tem vários outros, tá? Vou mostrar um topzera que eu comprei também pro quarto das crianças. Gente, entrando aqui na loja. Olha como que essa loja é grande, ó. Tem as sessões aqui de travesseiro. Também comprei. Chegando em casa, eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei pras crianças. Ó. Essa loja é completa. Tá vendo? Tem jogo de cama pra casal, solteiro. A moça vai mostrar aqui pra gente. Tem de lençol de elástico. Gente, olha que lindo esse. Perfeito. Tem várias estampinhas, ó. Jogo três festas de casa de solteiro. Gente, ó. Linha infantil. Olha que coisa mais fofurenta. Olha. A gente vai lá na sessão agora dos infantis, ó. Olha que lindo, gente. Infantil. Cobreleito infantil. Qual o valor que tá saindo esse? Esse tá saindo R$199,90. Olha só, gente. Perfeito. Tem a sessão também de R$129,90. Jogo três festas. Tem de duas festas também. Que linda. Essa é da LOL, é? É, da LOL. Perfeito. Ó, gente. Sessão de cortina. Olha esse aqui no rosinha, gente. Tem um brilho. Olha que charme. É da Bela Janela, né? Ela tá me falando que é da Bela Janela, gente. Minhas cortina lá. Você pode tirar pra gente ver? Então, gente. Olha isso. Que lindo. Essa aqui tá saindo quanto? Essa aqui ela tá saindo R$189,90. Ela é longa? Ela é pra janela. Ah, pra janela. Ela é R$2,60 de largura por 1,70 de altura. Gente, mas vocês não estão entendendo tanto que ela é linda. Olha só. Ela tem um brilho, ó. Perfeita essa aqui, né? Aqui, gente. Aquela cortina que eu mostrei pra vocês no rosa. Tela no cinza, ó. Esse brilhinho aqui, ó. Topzera. Gente, aqui tem muitas opções em tapetes também, ó, gente. Várias cores. Modelos, ó. Fofinhos. Igual lá da minha sala, ó. Tem assim também, gente. Pra vocês que gostam do rosa. Olha que chique esse. Gente, ó. Paninho pra cozinha. Fofurento. Pano de prato. Pano de... É copa que fala? Copa, né? É, pano de copa. Gente, lembra daqueles... Da vaquinha que eu comprei, ó. E eu comprei foi nessa loja. A moça vai mostrar pra vocês. Olha que lindo. É muito fofo. Olha esse outro. Tô achando que esse eu não tenho e eu já vou levar, hein. Vou levar esse aqui. Certeza. Gente, ó. Tudo pra caminha posto. Vocês vão encontrar aqui no Enxovais Casa Bela. Olha que lindo. Cada coisa mais linda que outra, ó. Capas de almofada fofurentinhas. Peludinhas, estampadas, liso. Tudinho. Gente, o atendimento aqui foi excelente. Eu fui atendida pelo Marcelo e pela Fernanda, gente. Eles vão atender vocês com todo amor e carinho. Então, corre aqui pra Enxovais Casa Bela. Que vocês vão gostar muito, muito, muito. Chegando em casa, eu vou mostrar todas as minhas comprinhas, ó. Só um spoiler pra vocês. Tem mais coisa aqui, ó. Chegando em casa, eu vou mostrar todinho pra vocês. E aqui, ó, gente, tá o contato deles, ó. Deixar passando, ó. Vocês dão um pause aí, ó. E pegam todas as informações e correm aqui pra loja. E aí, ó, gente, tá o contato deles. E aí, ó, gente, tá o contato deles. Então, minha gente, eu vou mostrar pra vocês as comprinhas, né, de enxoval que eu fiz lá pro quarto das crianças. Gente, eu vou começar pelo jogo, né, de lençol, de solteiro, né, pras caminhas. Eu comprei igualzinho, né, pras beliches. Ó, esse aqui é da marca Premium, né, solteiro com elástico, tá? São três peças. Eu vou virar aqui pra vocês, ó, gente. Ele é assim, ó. Olha que lindo. Aí, ele vem um lençol, né, e um lençol sem elástico, um lençol com elástico e uma fronha. Olha que lindo, gente, nessa estampinha. Daí, eu comprei dois, né, um pra cada. Aí, gente, eu comprei um protetor impermeável pro colchão da CEL, tá? Porque ela ainda tá naquele desfraude, né? Ah, gente, eu não falei o valor, né? O valor desse jogo, ó, é 159 reais e 99 centavos. Ele é de 180 fios, 100% algodão, tá? Aqui no protetor impermeável, o valor dele é esse, ó, 89 e 99. Ele é com elástico, tá, gente? E ele é impermeável. Virando aqui, ó, dá pra vocês terem uma noção, ó. Aí, gente, eu comprei também a avulso, é, duas fronhas lisa, branca, pra tá fazendo com a minha aposta, né, gente? Intercalando aqui, ó. Porque esse aqui é cinza, tá vendo? Aí, eu peguei mais duas capas, é, lisa, branco, tá? E o valor é esse, 19 e 99. Comprei também, gente, quatro capas pro colchão, porque são quatro colchões de solteiro, né? Dois colchões em cada parte ali da beliche. Então, comprei quatro capas, tá? É 100% algodão e é de zíper, tá? Comprei também mais duas capas pro colchão, pra quando, gente, eu tiver que colocar o colchão no chão, né? Então, coloquei, comprei de cor, tá vendo, ó? Essa aqui foi bem baratinha, se não me engano, ela foi 17 ou 19 reais. Essa aqui, ó. Só pra quando eu precisar de colocar no chão, né, gente? Porque dá uma dó colocar branquinho assim. Aí, eu peguei duas capas coloridas. Comprei também, gente, esse jogo de lençol aqui, ó, pra mim tá revezando, né? É, na caminha deles, aí eu comprei dois igual, ó, e dois igual, tá? Gente, esse aqui, ó, é 170 fios, tá? Não precisa passar, ela é lençol de elástico e a moça disse que ele é em microfibra, tá, gente? Ele é só o lençol, não vem a fronha. Aí, eu comprei nessa outra estampinha, também é do mesmo jeito, ó, 170 fios, né? Só que nessa outra estampa. Tá vendo? Aí, gente, eu comprei as capas avulsa, tá vendo? Pra gente tá colocando, ó. Comprei duas capinhas beiges pra tá utilizando com esse, ó. O valor dessas... Capa não, né, gente? Fronha, ó. R$14,99 cada. Aí, eu comprei na cor cinza também, ó, pra tá revezando, né? Beige e cinza. Gente, eu ganhei esse paninho lá da loja, ó, de brinde. Olha que coisa mais fofa, gente. Eu ia comprar, né? E aí, eles me deram esse mimo. Olha que lindo. Gente do céu, lá tem cada paninho mais fofurento que o outro. Esse aqui eu não tinha. E eu simplesmente apaixonei. Comprei também, gente, esse travesseiro gigante. Olha só. Ele já vem com a capa, tá, gente? Ó, ela é decorada. Ela é de zíper, tá vendo, ó? O zíper passa bem aqui. A gente pode tirar pra lavar a capa. E o valor dela, o valor desse travesseiro, gente, foi R$149,99. Eu comprei pra utilizar como protetor, né, pra céu lá na beliche. Eu não vou fazer proteção pra ela. Como esse travesseiro, ele não é leve, ele é meio pesado, ó. Vai servir como protetor, tá vendo? Pra evitar dela cair. Então, eu comprei pra isso, pra essa finalidade, né, de proteção. Aí, gente, eu comprei dois travesseiros, ó, gente. Esse aqui é de fibra siliconada e 100% revestido com poliéster, tá, gente? Ó, aqui fala que é alta durabilidade, higiênico, indeformável, mantém a temperatura, não é alérgico. Produto indolor e postura ideal pra dormir. Então, eu comprei dois. E lá na Casa Bela Enxovar, gente, foram essas as minhas compras, tá? Aí, gente, naquela loja de enxoval, que eu comprei aquele tapete pra minha sala, sabe? Em frente ao atacadão ali, no Rias, eu comprei essas duas almofadas cinzas de nó. Vejam só. E esse cesto organizador, gente, pra colocar os brinquedos da CEL. Deixar bem organizadinho, bem arrumadinho, né? Lá no quartinho deles. E também comprei, gente, essas capas aqui de almofada. Porque lembra que eu comprei também umas capas de almofada do lado rosa pro quartinho deles? Então, gente, precisei de comprar as almofadas, né? E essa daqui eu comprei na Ibitinga, amor. É, foi na lojas Ibitingas, lá na Ianguera, tá, gente? Eu comprei seis, ó. Uma, duas, três, quatro. Tem uma aqui no chão. E a outra aqui, ó, gente, que caiu. Tá? Essas daqui eu paguei R$14,99. Gente, deixa eu falar pra vocês. Resolvi fazer uma mistura aqui de cores, hein? É tipo uma parede geométrica disfarçada, tá, gente? Não é aquela bem carregada, cheia de desenhos, não, tá? Então, eu fiz só essa divisão aí, ó. Essa marcação, tá? Aí, essa primeira parte vai ser um rosa, gente. Mas eu vou utilizar um rosa bem clarinho, tá? Pra não pesar que o ambiente, um cinza também bem clarinho. Aí, toda essa parte aqui de cima vai ser um cinza super claro. Tá, gente? Pra não pesar. Então, é isso. Porque a Cel, gente, não teve jeito. Ela quis rosa, né? E eu tô fazendo um quartinho pra eles, né? Então, vamos fazer também, né? As vontadinhas deles, né? Então, vamos dar um colorido. E até porque, gente, tá ficando muito branco. Os móveis são brancos, né? Eu mostrei pra vocês e as comprinhas também. É bem neutro, né? É mais pro cinza, preto. Então, a gente precisa dar uma cor mesmo, né? Então, é isso. Eu espero que fique bem bacana. Aqui a gente não fez até lá embaixo, não, tá, gente? Fizemos assim mesmo. Aqui também, ó. Vai continuar ali rosa. Aí, aquela parte de cima lá vai ser cinza. Então, gente. Vou utilizar esse balde pra gente fazer a nossa misturinha de tinta. utilizar o branco neve com esse corante aqui, ó, gente. O xadrez, né? Na cor vermelha. Pra gente só fazer no nosso rosinho. A gente vai tentar fazer bem clarinho mesmo. A gente vai fazer no olhômetro, tá? Rosa! Rosa! Quem queria a rosa? Eu! A gente vai fazer no rosinho. Gente, olha o tanto que já deu vida, agora nós estamos na parte da noite, por quê? A gente teve que dar três de mãos, tá? E esperar secar totalmente pra gente pregar novamente a fita pra agora a gente fazer o cinza. Então, gente, bora lá! A gente teve que dar três de mãos. 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 Tcharam! Gente, confesso pra vocês que eu estou encantada, apaixonada. Agora eu vou mostrar o resultado final pra vocês. Concluímos a pintura aqui do quarto. Gente, nossa, como estou feliz. A gente tem que dar três de mãos. A gente tem que dar três de mãos. Tchau! 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 ansiedade, meu Deus, demorou, gente, porque assim, eu não consigo fazer tudo de uma vez, né, fui fazendo por etapas e tal, mas já tá chegando na reta final, e assim, nossa, meu Deus, é, eu quero gravar pra vocês, gente, a reação das crianças, né, quando eu for mostrar o quarto, né, todo finalizado, todo decorado, com as coisinhas no lugar, eu quero gravar pra vocês a reação deles, gente, então é isso, tá, esse foi meu vídeo de hoje, mais uma vez, muito obrigada a cada um de vocês que se fazem aqui presente, a cada novo vídeo, né, é, me enchendo, sabe, de alegria e motivação pra mim continuar gravando, né, somos 70 mil inscritos, quase 71 mil, gente, tô muito feliz, sério mesmo, vocês são presente de Deus na minha vida, saiba que eu oro por vocês, sempre oro pelo meu canal, então eu sempre oro pelos inscritos do meu canal também, e que Deus abençoe a vida, o lar de cada um de vocês, tá, gente? E ó, minha gente, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, todos os contatinhos lá da loja Enxovais Casa e Bela, tá, gente? Sério mesmo, se vocês forem aqui de Goiânia e região, região noroeste, corre lá pra comprar na loja, porque, olha, gente, vocês vão ser muito bem recebidos, sabe, o atendimento lá é de qualidade, amei as ofertas, né, comprei bastante coisa lá na oferta, vocês viram, gente, travesseiro, muita coisa, e tudo lindo, gente, tem de tudo, a loja é completa, e também quero pedir de coração, gente, de todo meu coração pra vocês irem lá conhecer o Lucas, tá? Conheçam o Lucas, né, deem essa oportunidade pra ele, tá, de conhecer lá a rotina dele, os cuidados com o lar, o seu AP, que é um arraso, cada detalhe, gente, apaixonei pelo apartamento dele, sério mesmo, e pela pessoa dele, que é incrível, então vão lá, gente, se inscreve, maratona, deixa um hashtag VimPelaLibinha, que eu vou lá agradecer vocês, tá, gente? Muito like nesse vídeo, se inscreva no canal, me sigam lá no Instagram, beijo carinhoso, abraço quentinho, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, minha gente, fui!